Olá, estamos em mais uma aula do Educar em Casa. Meu nome é Débora e a aula de hoje é de Língua Portuguesa para o Novo Ano. Nós vamos ver hoje a orações coordenadas. Na aula passada nós vimos sobre os termos da oração, sobre frase, oração e período. E hoje nós vamos ver orações coordenadas. O que são orações coordenadas? É importante quando a gente vai estudar orações, frases, a gente também classificar o tipo de oração. E a de hoje são as coordenadas. É um período composto por coordenação, é constituído por orações coordenadas. Uma oração vai se chamar coordenada quando não funcionar como termo de outra. E nem tem outra que funcione como termo dela. Ou seja, as orações coordenadas não são subordinadas, ou seja, elas não são dependentes uma da outra. Como por exemplo, eu lhe trouxe o livro, primeira oração, mas você não leu, segunda oração. Eu tenho duas orações, sendo que eu lhe trouxe o livro já tem sentido completo. Mas você não leu, que a outra oração também tem sentido completo. Quer dizer que nenhuma oração é dependente da outra oração sintaticamente. Isso que é uma oração coordenada. Já quando a gente for ver uma oração subordinada, a gente vai ver que uma oração vai ser subordinada a outra. Porque para ter sentido, uma oração depende da outra. Outro exemplo. Eu lhe trouxe o livro, mas você não leu. Nós temos aí um verbo transitivo trazer e temos um outro verbo que a outra oração leu, que é o verbo transitivo direto também. Observe no exemplo como a segunda oração não precisa funcionar como o termo da primeira e vice-versa, porque as duas já tem estrutura sintática completa. Uma oração coordenada, elas apenas acrescentam informação, mas ela só vai coordenar a oração, a frase, mas ela não vai complementar o sentido, complementar o sentido. Porque se for só sintaticamente, elas já são completas. Dependendo da presença ou da ausência de conjunção, uma oração coordenada pode ser sintética e assindética. Então as orações coordenadas são classificadas como sintética ou assindética. As coordenadas assindéticas, elas vão possuir conjunção. As coordenadas assindéticas, elas não vão possuir conjunção. Orações coordenadas assindéticas. Quando temos duas orações lado a lado, ligadas por um articulador de pontuação. Pode ser uma vírgula, ponto e vírgula ou ponto. Estamos em frente a uma oração coordenada assindética. Ou seja, não tem conjunção, mas tem pontuação. Coordenada assindética. Coordenada, pois as orações estão ordenadas lado a lado. Sempre assim. A assindética, porque não há sindeto. Sindeto é uma conjunção. Que vai ligar uma a outra. Por exemplo, cheguei, vi, venci. Temos três orações aí, mas as três estão coordenadas assindeticamente, sem o sindeto. Ou seja, sem a conjunção. Apenas com um sinal de pontuação. Por isso, coordenada assindética. E as coordenadas assindéticas, diferente das assindéticas, que não tem conjunção. As coordenadas assindéticas, elas vão vir com o sindeto. Ou seja, com conjunção. Ela vai ligar uma oração a outra. Coordenar uma oração a outra, lado a lado. Com o uso da conjunção. Mas ambas as orações, ambas as orações, não tem valor de subordinação. Apenas de coordenação. Coordenada assindética, ela pode ser aditiva. Que ele vai exprimir uma relação de soma, de adição. E sempre vai vir com a conjunção e, nem, não só, mas também. Um exemplo. Ela parou o carro na rua e nós fomos cumprimentá-la. Ou seja, eu uso a conjunção e apenas para acrescentar, para adicionar uma outra informação à oração. Mas os dois termos são sintaticamente completos. As duas orações são sintaticamente completas. Que é a primeira oração, ela parou o carro na rua. E a segunda oração, nós fomos cumprimentá-la. A oração coordenada assindética, adversativa, ela vai indicar uma ideia contrária. Uma ideia de oposição à outra oração. As conjunções que vão ser utilizadas nas adversativas são mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Um exemplo. A noite estava fria, mas as crianças brincavam na rua. No caso da conjunção mas, vai dar uma ideia de adversidade. Porque o fato da noite estar fria, as crianças deveriam estar em casa. No entanto, elas brincavam na rua. Como ela dá uma ideia de oposição à segunda oração em relação à primeira, ela vai ter o valor de adversa... Ela vai ser uma adversativa. Porque ela está exprimindo uma ideia contrária. A coordenada assindética alternativa. Desprime a possibilidade de opção, de escolha, de alternativas. As conjunções sempre ou, ou, hora, hora, quer, quer. Um exemplo. Ou tudo se resolve hoje ou não viremos mais aqui. Sempre vai dar uma opção relacionada à outra. Ou faz isso ou faz aquilo. Uma oração exclui a outra oração. A coordenada assindética conclusiva. A conclusiva, ela vai dar a ideia de conclusão, de finalidade. Exprime a conclusão da ideia contida na oração coordenada. As conjunções é logo, pois, portanto, por isso. Um exemplo. Tudo está em ordem. Portanto, não devemos nos preocupar. Por tudo está em ordem, não devemos nos preocupar. É a conclusão da primeira oração adversativa, coordenativa. A coordenada assindética é explicativa. Ela vai dar uma ideia de explicação. Ela vai explicar a primeira oração. No caso. As conjunções é sempre, pois, porque, que. O exemplo. Não saia hoje, pois vai chover muito. Não saia hoje, pois vai chover muito. Eu estou explicando o motivo pelo qual ele não pode sair. Você não pode sair, porque vai chover hoje. Para fixar o que nós vimos hoje sobre as orações coordenadas, vamos fazer mais um exercíciozinho. Primeiro, escreva ADI para as orações coordenadas aditivas, ADV para as adversativas, AL para as alternativas, COM para as conclusivas, e EX para as explicativas. Primeira frase. Muitos se esforçaram, mas poucos conseguem. Que tipo de oração coordenada é? É uma adversativa. Porque eu estou o quê? Muitos se esforçaram, mas poucos conseguem. Eu estou dando uma ideia de adversidade, de contrariedade com relação à primeira oração. Apesar de muitos terem se esforçado, era para todos terem conseguido, mas não. Poucos conseguem. E sempre com conjunção MAD, que é uma conjunção adversativa. Na segunda frase. O amor constrói e o ódio destrói. Que tipo de oração coordenada é? Uma oração aditiva. Eu estou adicionando uma outra oração, a primeira oração coordenada. A última questão. Valem a pena os estudos, pois nos trazem benefícios. Que tipo de oração coordenada ela é? É uma explicativa. O que eu estou explicando na segunda oração, pois nos trazem benefícios, o porquê os estudos valem a pena. E utilizando a conjunção POS, que é uma conjunção também utilizada em uma oração coordenada explicativa. A gente também tem o uso da vírgula entre as orações coordenadas. As orações coordenadas assindéticas, como eu disse para vocês, elas são separadas por vírgulas entre si. Por exemplo, olhou as árvores, vírgula. Não viu folhagem. As coordenadas assindéticas, em princípio, também são separadas por vírgulas. As aditivas, por exemplo, ela é separada apenas por uma conjunção, mas algumas também tem vírgula. A diferença é que em uma vai conter a conjunção, e nas assindéticas, elas não vão vir ligadas por conjunção em momento algum. Um exemplo, irritou-se o amigo, mas fiquei inflexível. Eu também tenho uma vírgula, só que é uma assindética, porque eu tenho uma conjunção, mas na segunda, primo argemiro, sopra as tições e ajunta as brasas. Nesse caso aqui, eu tenho uma aditiva, que apenas ela vai ser ligada ou separada pela conjunção I. Então, nas duas, podem vir também sinais de pontuação, não apenas nas assindéticas. A diferença é que uma tem conjunção, e a outra não vai ter conjunção. As orações coordenadas assindéticas, introduzidas pela conjunção I, podem vir separadas por vírgula, e por isso ocorre, sobretudo em dois casos, quando as orações ligadas pela conjugação, conjunção I, tiverem sujeitos diferentes, no caso, o pirralho não se mexeu, e Fabiano desejou matá-lo. Quando a conjunção I vem várias vezes, também repetida, no caso, constituindo aquilo que, em figura de linguagem, chama-se de polissindeto, no caso aqui, eu estou acrescentando várias informações, várias orações, então, quando eu acrescento várias orações, eu utilizo a conjunção I várias vezes, porque eu estou adicionando, então, eu tenho que sempre utilizar a vírgula, no caso, grita e esperneia e chora e sofre e ri e chora, sempre eu utilizo a vírgula, ao invés de eu utilizar o I e I sempre, a vírgula é mais para também dar essa ideia de adição, ao invés de eu sempre estar escrevendo o I, então, eu posso falar, grita, esperneia, chora, sofre, ri e chora no final, utilizando vírgulas em todos, sempre dando a ideia também de adição, então, a vírgula substitui quando eu tenho essa, formação de pôr e sindeto, bem, nós hoje vimos sobre as orações coordenadas, que são orações que estão lado a lado, e funcionam apenas por coordenação, elas não têm subordinação, dependência uma da outra, são orações independentes sintaticamente, são orações completas, vimos que temos as assindéticas, que não apresentam conjunção, e as assindéticas, que apresentam conjunção, ambas podem ser separadas, por sinais de pontuação, a diferença apenas é a presença da conjunção. No caso da coordenada sintética, que foi o que nós vimos, elas podem ser aditivas, que elas vão adicionar alguma informação, a oração coordenada, a adversativa, que ela vai dar uma ideia de adversidade, de contrário, a oração, a alternativa, que vai alternar, ou uma coisa ou outra, a conclusiva, que vai dar a ideia de conclusão, a oração coordenada, uma oração coordenada a outra, e a explicativa, que vai explicar, uma oração vai explicar a outra. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, e até a próxima aula. Tchau.